Mais uma pra mexer com o coração da galera do meu Brasil E esse é o balé mais bonito De Dona das Bandas, vem esse o balé Pra quê? Saí dizendo por aí que acabou o que quer mais E comentando com as amigas que já foi e que não volta atrás E só sei que ainda me ama Pra quê? Pra quê? Ficar diante do espelho ensaiando frases pra dizer Se quando fica em minha frente cara a cara começa a perder Sinal que ainda me ama Pra quê? Não sabe o que eu tô vendo Se todos os seus caminhos eu vou sempre estar Você não vai ter chance de me dispensar Eu tô no seu diário e sou a sua história Pra quê? Ficar se enganando nessa ilusão Eu tô na sua mente e no seu coração Não deixo nossa marca em outra mão Pra quê? Ficar dizendo por aí que não me ama Se as mãos se enganar Se as mãos se enganam na cama E um tampão nação de mim e minha direção Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? E ficar diante do espelho ensaiando frases pra dizer Se quando fica em minha frente, cara, cara, começa a te ver Se não cair, não me lembra Pra quê? Sou a galera que tá com a nova Você não vai deixar sempre me dispensar Eu tô no seu dinheiro e sou a sua história Pra quê? Fica E eu tô na sua mente e no seu coração Pra quê? Pra quê? Fica descendo por aí quem não me ama Se essa só entrega chega pra lã-cama E o teu coração chega em minha direção Pra quê? Sou vocês! Pra quê? Sou a Lagoa Grande, bate na palma aí, vai! Essa é a minha galera apaixonada de Lagoa Grande A galera mais show do Brasil Sem todos os seus caminhos eu vou sempre estar Você não vai deixar sempre me dispensar E todo o seu dinheiro e sou a sua história Pra quê? Pra quê? Fica assim no meio dessa ilusão E eu tô na sua mente e no seu coração Vou deixar nossa boca aí em contramão Pra quê? Fica descendo por aí quem não me ama Se essa só entrega chega pra lã-cama E o teu coração chega em minha direção Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Alô meu amigo Neto! Esse é o canal da Bate Palmas Produções!